A Ratoeira de Ágata Christie foi uma das muitas peças de teatro que ontem se despediram dos palcos. A cultura está desde hoje, novamente parada pelo conferimento, que deixou os profissionais do espetáculo em lágrimas. Rui de Carvalho Ângelo Rodrigues Filipe Crawford Beatriz Barosa Henrique de Carvalho Elsa Galvão Luís Pacheco Sofia de Portugal Yellow Star Company Backstage Teatro Armando Cortes Esta surpresa é para todos vocês. Tempos muito difíceis Todos nós temos vivido Muitas, muitas coisas Têm acontecido Dias tão cinzentos Vontade de desistir Mas algo vos manteve erguidos Sem medo Sem medo A resistir Sabemos que pisar o palco É sempre uma grande emoção É uma energia Que se liberta Que vem de dentro do coração Vocês são atores Vocês são atores Vivem uma vida de entrega plena Vocês são atores Mudam o nosso dia Quando estão em cena Vocês são atores Vocês são atores Conseguem dar vida A tantas personagens diferentes Dão-lhes corpo Dão-lhes alma E com isso Abrem nossas mentes Como podemos não ver Como podemos ignorar O trabalho que vocês fazem É incrível É espetacular A sociedade em que vivemos A cultura é fulcral O trabalho que vocês fazem É simplesmente brutal Queremos agradecer-vos Com todo o nosso coração Queremos dizer-vos Que vos estendemos A nossa mão A cultura é segura E estamos cá Para vos apoiar O que pudermos Vamos fazer Não deixem de acreditar Obrigada por não desistirem Obrigada por estarem aqui Obrigada por encherem os palcos Obrigada por dizerem Sim Neste novo ano que chegou Desejamos-vos tudo de bom Que vos enchem os corações de energia E continuem a fazer magia Obrigada por não desistirem Obrigada por estarem aí Obrigada por encherem os palcos Contem sempre connosco Aqui Obrigada porições Obrigado.